Agora sim, aconteceu nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa um encontro promovido pela Comissão de Direitos Humanos e o Conselho Regional de Psicologia. O tema tratado foi Direitos, LGBT e LGBTfobia, uma análise a partir da decisão liminar sobre a Resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia. Assunto que tem gerado muitas discussões. Confira a reportagem. A audiência pública trouxe para o debate as questões relacionadas à orientação sexual, identidade de gênero e homofobia. Discussões que ainda repercutem após a decisão do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que em caráter liminar, autorizou que psicólogos tratem homossexuais como doentes. Posicionamento que dividiu opiniões em vários setores. Nosso posicionamento de que essa liminar vai de contra todo um rol de pesquisa científica, de conhecimento, de arcabouço que um conselho vem acumulando e que a gente acumulou nesses últimos anos. E coloca em xeque também novamente a questão da homossexualidade como doença, que vai estar sujeita a algum tipo de tratamento. Essa questão da decisão que saiu era permitindo que as pessoas que livremente procuram, que sentem essa necessidade, elas tenham esse apoio, elas tenham essa possibilidade dentro da sua liberdade de serem atendidas, de ter esse tratamento. Quem vivencia a realidade de grupos formados por gays, lésbicas, transexuais e travestis, acredita que a tentativa de mudar o comportamento, tido como fora dos padrões, através de terapias, potencializa o sofrimento do suposto paciente. No entendimento de entidades LGBTs, a decisão do juiz federal não só vai de encontro a questões de saúde já superadas, como também abre portas para que setores da psicologia e religiosos alcancem outros objetivos. Nós acolhemos e não colocamos em uma posição de discriminar ou julgar ou até mesmo colocar a margem da nossa atenção. O que nós iremos fazer, o que nós iremos propor aqui é de aprofundarmos uma temática da qual nós possamos compreender também outros âmbitos, outras formas também de compreensão e de estudo. Isso potencializa o sofrimento das pessoas trans, porque faz com que a sociedade, as pessoas vejam a gente como doente, intensifique essa visão estereotipada de doença, de algo que deve ser exterminado e aumentando, provocando mais assassinatos das pessoas trans, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Se trata de você voltar no tempo em relação a algo que a ciência já pacificou, que a Associação de Psiquiatria Norte-Americana já pacificou na década de 70, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já pacificou na década de 90, que o Conselho Federal de Psicologia pacificou no final da década de 90. Então, é um retrocesso.